I'm gonna find them off A seven nation know me, couldn't know me back Geralmente nessa hora daquela fome, tá chegando aí, gourmet da geração, corre lá e pega caneta e papel na mão, hein? Pra piorar, abrir ainda mais o seu apetite, vou contar uma coisa pra você, Maera Padrão Tá ficando difícil essa vida de apresentadora, pra gente ficar magra nesse programa, tá um sufoco, viu? Verdade, Sofia, semana inteira de sacrifício pra poder saborear os gourmetes maravilhosos desse programa Mas enfim, só um sacrifício que a profissão exige, você vai conferir agora a nova receita da semana, anota aí Oi gente, eu vou iniciar mais uma missão quase impossível, que é degustar alguma delícia Dessa vez eu vim até o Maria Farinha, vou conversar com a Nete, que só é pequenininha assim, ó Mas já me disseram que a moça é uma fera na cozinha, tudo bom Nete? Tudo bom, eu não sei E nem é estreante também, você já esteve aqui conosco? Já, já é a segunda vez Gravou com a Maiara, agora é minha vez de experimentar, o que a gente vai fazer hoje, Nete? Hoje a gente vai fazer um peixe ao molho de escabeche Delícia, é complicado assim, grau de dificuldade? Não, não, simples, simples e muito gostoso É? Então pronto, vamos começar então já dizendo pro pessoal de casa, o que a gente vai precisar pra fazer a nossa receita? A gente vai usar o pimentão, de todas as cores que fica um prato bem colorido, molho de tomate tradicional mesmo, azeite pra grelhar o peixe pra fazer o molho Tomate que eu tô vendo ali Tomate, a cebola, o cheiro verde também Um limãozinho Limãozinho pra temperar o peixe também Tem alguma recomendação do tipo de peixe que seria melhor pra essa receita, Nete? A gente sempre usa o dourado, né? Que é o peixe mais gostoso Bom, então vamos começar, Nete Me conta o que a gente vai precisar fazer primeiro Primeiro a gente vai grelhar o peixe, né? Aí depois a gente dá prosseguimento em seguida já com o molho, que é rapidinho também Ah, é receita rapidíssima então Isso, rapidinho, rapidinho Tá combinado, vamos lá Já tá temperadinho com limão e sal Pois é, antes você tratou o peixe e aí você pegou e colocou ele pra marinar na água com limão Com limão e o sal, que ele já fica temperadinho já Só uns minutinhos também, né? É, deixa grelhar um pouquinho Aí a gente coloca um pouquinho de azeite pra gente virar ele, que é pra ele ficar bem douradinho Bom, Nete, enquanto o nosso peixe tá ali, já aguardadinho, esperando pela gente, vamos ao molho então Vamos prosseguir com o molho agora, que vai ficar melhor Vamos lá, um pouquinho de azeite agora O azeite é a gosto, assim? Ou é pra dar gosto? Ou é pra ficar com muito azeite? Pode ser a gosto Tô achando também que é um prato que é bonito, mas também pelo jeito os ingredientes são simples, né Nete? Não é difícil de fazer não Não, não, muito simples e tu vê que é bem rapidinho, né? Pra fazer Não economiza no pimentão, né? Não, não, pode deixar aqui que ele vai murchar também aqui, né? Agora vamos colocar um pouquinho do tomate pra depois a gente colocar o molho Aí ele vai dar uma fervida junto Aí tudo bem, seu tomate vai ficar murchinho, né? Também Vai ficar, não tem problema não Aí agora pra finalizar a gente vai colocar o molho Já dá uma cara ótima, né Nete? Outra cara, né? Aqui agora Pro pessoal de casa que quiser fazer a receita pro marido, namorado Rapidíssimo, dá pra impressionar porque, né? Parece chique Já tá pronto o molho E pra vocês aí de casa, daqui a pouquinho a gente já mostra esse prato lindo, montadíssimo aí E eu, é claro, vou ter a árdua missão de experimentar mais uma vez E agora eu vou aproveitar esse finalzinho de tarde lindo da nossa cidade Apesar desse calorão E é claro, o calor do pessoal aqui do Maria Farinha Que nos recebe sempre tão bem e super bem acompanhado por você, viu Nete? Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Eu é que agradeço a vocês Mas agora você não vai fugir da responsabilidade que eu vou experimentar Que eu conto pro povo no ar, hein? Se não der certo Se tiver ruim, pode falar Vamos lá então, gente Bom apetite pra vocês aí de casa Nete, você não arruma marido se você não quiser Tá certo? Vamos deixar isso combinado aqui no ar Porque olha candidato Que delícia de peixinho Tá no ponto certo Ficou macio, ficou gostoso Uma delícia, Nete Parabéns Muito obrigada Bom, a gente vai se despedindo Eu vou continuar aqui no meu jantar romântico Praticamente com a Nete, minha nova amiga E a gente vai continuar saboreando esse prato delicioso Que você já encontra acessando a gazeta.net Nosso programa é assim, ó Tá aqui a receita, gostou? Copia Vai lá, faz pra família inteira Chama os amigos Chama a gente também Um beijo e até a próxima Obrigada, Nete Obrigada e venham comer no Maria Faria Opa, tá convidadíssimo então Obrigada Bem, tá chegando aí na tela do Geração Gazeta O Faça Você Mesmo Mara Padrão Com a nossa amiga Sofia Bruneta, hein? Bom, então quem curte o artesanato vai adorar o que vem por aí Dessa vez eu fui conferir o talento da designer Sônia Maragoschi E nos ensinou mais uma dica super bacana Roda aí Oi gente, quando o assunto são os acessórios Vocês sabem que os Maxi Brincos dominaram a cena desde o inverno passado E agora no preview de 2014 parece que eles vão continuar muito em alta Por isso, o Faça Você Mesmo de hoje vai ensinar você aí de casa A fazer o seu próprio Maxi Brinco Olha que bacana E pra isso é claro que eu vim sempre consultando os especialistas no assunto É o caso da Sônia, que já há muitos anos é designer de joias Tudo bom, Sônia? Tudo bem Me conta uma coisa, esse trabalho lindo que você faz aqui Você já faz há quantos anos? Há seis anos Já, e já tem então uma clientela aí super... Já, muito A mulherada de Rio Branco toda me conhece já Ah, que bacana então Vamos mostrar pro pessoal de casa o que a gente vai criar hoje, Sônia? A gente vai fazer o Maxi Brinco E aproveitar a onda dos crucifixos, né? Que tá usando muito Que é esse aqui que já tá aqui do nosso ladinho pronto Olha que lindo, gente Agora o medo é não acertar fazer, né? Porque eu tô aqui... Ele é bem facinho É? Bom, e pra fazer esse Maxi Brinco a gente vai precisar do que, Sônia? A gente vai precisar de duas bases, né? Que são as bases, são aquele onde tem o coisinho que vai na orelha, né? E vamos precisar dos crucifixos E vamos precisar de dois finalizadores e strass por metro Que você encontra até nos armarinhos aqui E a cola, né? Bom, agora a gente vai colocar a mão na massa, Sônia Vamos lá, o passo a passo desde o iniciozinho Tá, agora nós vamos unir uma peça na outra Vamos pegar o elo, né? Com os alicates Vamos abrir Aí nós vamos pegar a cola E vamos começar a colar os strass São vários tamanhos, né? De strass Depende do tamanho do encaixe Entendi E também eu vou olhando pro desenhozinho de cada peça que eu escolhi, né, Sônia? E vou me baseando mais ou menos onde cabe cada pedra, né? Isso, isso Às vezes eu vejo uma coisa totalmente diferente E bolo uma coisa que não tem nada a ver com o que eu vi Mas me deu uma inspiração de alguma forma Isso Aqui, ó, gente, já vai formando uma basezinha Olha que bonitinho Já vai montando a peça, né? Vai ficando com cara já de brinco Agora eu vou pegar, ó Fazer a parte do crucifixo É o mesmo processo Você vai passando a cola Como esse strass é menor Aí eu já vou usar o palito A parte do crucifixo já ficou pronta Agora a gente vai fazer Aproveitando também que tá usando muita franja, né? Agora a gente vai colar os strass dentro do terminal de pulseira ou corrente Você tem que colocar certinho pra ele ficar do lado Pra quando você colocar na orelha ele ficar de frente Ah, tá Tem que mirar bem O brilho É, porque tem que ficar reto com essa argolinha Aí você vai colocando e colocando a cola Fica uma coisa bonita mesmo de design, né? No caso, tá pronto Só esperar três horas e... Bom, e como em televisão tudo é mágica Três horinhas depois Olha só que bonito Que a gente... Olha, gente Diz a verdade Se não tem a mesma qualidade Às vezes até mais do que muita loja que a gente conhece por aí E aí ia sair por aí Arrasando, né, Sônia? É, curtindo as baladas, né? Bom, eu vou aproveitar Vocês já estão dando uma olhadinha nas outras imagens aqui Olha quanta coisa bonita dá pra gente fazer Eu vi muito crucifixo A Sônia colocou aqui vários, de várias maneiras É uma peça que ainda continua super em alta É, tá usando muito, né? Outro dia a gente volta aqui, de repente Pra aprender a fazer mais coisas bonitas, viu? Verdade Então foi um prazer Pra mim também, Sônia Continua por aí arrasando Mas aproveita, vamos deixar o Facebook aqui Pras meninas de casa darem uma olhadinha nas suas peças Bom, o Facebook é Sônia Maragoschi E o telefone é 9229-1023 Ou 99525973 Vai sair por aí arrasando Bom, eu já vou aproveitar aqui Vou dar uma olhadinha em quais vão ser as minhas aquisições Vou me despedindo de você aí de casa Mas você ainda continua com mais Geração Gazeta Beijo, até a próxima Meu, Geração, sai agora pra um pequeno intervalo, hein? Mas daqui a pouco a gente volta com muito mais Você aí de casa, fica com a gente I have lost my mind And I've got no sleep I can't get no satisfaction Cause this world is deep Can't... E aí